Eu gosto é de serras, na curva dos montes, na imensidão Do tempo que ainda não tinha lavoura lá no chapadão E já me encantava olhar as boiadas cruzando o estradão E o gado deitado quando ruminava o capim colonião Eu gosto de ver as fazendas antigas manter tradição Que tem assoalho cobrindo com tábuas um grande porão Com antigos currais aonde a arueira se usou de morão Verá de catágua mover o monjolo batendo pilão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Como é que é o nome do senhor? Francisco Seu Francisco Faz tempo que o senhor mora aqui, seu Francisco? Já tem 60 anos 60 anos? Sim Eu fui um dos primeiros que cheguei aqui no Abacião Preto Um dos primeiros? É O senhor ainda era da farturona de água ainda que tinha antigamente Essa terra era tudo de graça Quem quisesse Eu ia chegar e cercar Era de graça? É Então o senhor foi desse tempo ainda? Sim Rapaz Que legal Aquele tempo chovia muito aqui, né? Chovia Aqui quando a gente olha é só biqui, né? É O senhor que plantou ou não? Foi O senhor plantou bastante pé de biqui Prantando É E esse ano deu muito biqui? Deu É Só que agora já acabou, né? Agora ainda tem bastante ainda, né? Eu vi aí É, ainda dá pra O gasto ainda, né? Deixa eu filmar aqui essa Olha, gente, que coisa mais linda Ó Isso aqui é a mangueira do gado? Não O senhor tira leite, não? Ah, é? Olha, gente, que coisa mais linda Que luxo, hein? Olha A porta não anda bonita Ó Só tem mais aí o que? Vaca de leite? Tem Mais é vaca de leite Umas dez vacas Umas dez vacas de leite? Ó, gente Que bacana Acabei de não escutar a voz direito Deixa eu ver que eu tô sem o microfone aqui O senhor tem quantos anos? Tô com 76 76 E tá na lida É Graças a Deus Graças a Deus, hein? Olha, pessoal, que bacana aqui Ganhada Olha, que coisa mais linda Estamos aqui em Minas Gerais Taiobeiras Aqui é Lagoa Grande? Lagoa Grande Quem mora tanto na casa ali, o senhor e a patroa? É Então é a patroa e as crianças? Não, só tem a mazé, ela se casou tudo Ah, ela se casou tudo Ela se casou tudo Ela tá no sul de Minas Ela tá no Campinas A mazé Tão contente por lá, eles? Tá, isso Tá tudo bem vivido lá, né? Que bom, né? É É É bom saber que a pessoa vai embora e se deu bem, né? Entendi Mas sempre eles vêm aqui Vem Todo ano eles vêm até nós Eu não entendi Todo ano eles vêm até nós Ah, é? Todo ano eles vêm Compensão de abacateiro Gente, vocês estão vendo lá na frente, lá Tava tudo seco, né, seu... Como é que é o nome do senhor? O senhor já falou? Sr. Francisco Tava tudo seco o ano passado, né? Tava Que viagem, né? E agora com essa chuva é só fartura, né? É Esse lado aqui também é do senhor também? É Aqui é quantos hectares do senhor? 20 20 hectares Então é grande aqui o espaço, senhor Ah, ali tá zoquinho Olha só Vai lá na frente, ó, gente Olha só Onde que vai lá, gente, ó Vai longe aqui, ó Olha os bezerrão ali, né? O senhor tira a lei de manhã cedinho? Sim É Que hora o senhor começa a tirar leite? Seis horas Seis horas da manhã Uhum Já começa a lida Já E dá conta das vacas, senhor? É É? Bacana Ah, aqui tem um sistema de piquete aqui Tá lá Tá lá, né? Ó Aqui também outra porteira também, né? Pra poder colocar isso pra aquele pasto Aqui outra parte E ali outra, né? É É Vamos lá, senhor Isso aqui é o corredor Pra levar o gado, né? É Bacana Muito bacana Ah, gente, que legal, hein? O senhor gosta dessa lida? É meu prazer É o prazer, né? É Com setenta e poucos anos Setenta e quanto o senhor falou? E seis Setenta e seis anos, gente, ó Essa força aí, ó Caminhando, andando, tranquilo É Com saúde, né? Graças a Deus Graças a Deus E o chapéu é de couro Olha o chapéu de couro, hein? É, lasqueira É o estilo do mineiro, né? É Estilo do mineiro Mas o senhor paga mandioba também Com o pessoal trabalhar aí? Ah, isso ainda é na época do roçar, né? Aham Limpar os pastos Aí o senhor manda eles vim Limpar daí O senhor paga pra eles, né? Rota depois, né? Hum, sim Eu não gosto de roçar de trator, não É Trator machuca o cartão demais Judeia, né? A Judeia E aqui, às vezes, quando não tá chovendo Acaba secando, né? Viu, senhor Francisco? Agora tá uma farturona ali de água, né? Olha lá, cadê o irmão Geraldo Ah, está lá Olha lá Esse é que eles estão pescando lá? É É o espiado O que? O irmão Geraldo Ali, ó Esse tremorinho vai lá no que pós-de-luz Sim Ah, vai lá no pós-de-luz Qual pós-de-luz? Ah, vai lá longe Ah, vai lá perto do senhor Geraldo, então É Veranda é com a mandioca Veranda é com a mandioca Veranda é com a mandioca Olha, gente, que lugar mais lindo, hein? Olha só Olha 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 como é que tá bonito lá, senhor Bonito demais, né? Eita Coisa linda, hein? Vamos chegar mais perto lá O pessoal lá está pescando E já está dando peixe aí, né, senhor Francisco? Já lá Esse aqui eu já vi um peixe aqui que eu vou te falar É Peixe grande, na época chovia muito, né? Pegava a traíra aí de dois quilos, né? É Mancinha Vem 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 Quase que encobre o coxo ali a chuva Quase que a água encobre o coxo ali É Quase veio até aí, né? Ou chegou vindo aqui na... Quando ela sangra lá, ó Ela vem aqui, ó Ela vem aqui Olha só Olha, gente Que farturão de água aqui, ó Olha Olha que farturão de água ali, ó Olha 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 Tem uma garça Vendo que ela foi embora Olha Esse aqui vai longe, né? É, senhor Francisco, né? É Vai longe, senhor Francisco Olha, gente Que bonita Que coisa mais linda Beleza pura Tá, beleza, pessoal Vocês estão vendo aqui O sítio de São Francisco Em Minas Gerais Aqui na cidade de Taiubeiras Aqui é Lagoa Grande, né? É Lagoa Lagoa Grande Olha que coisa mais linda Falou, pessoal Deus abençoe a todos aí E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Fique com Deus Bom, pessoal Esse vídeo aí foi meio de improviso Porque encontrei ele E ele autorizou nós filmar aqui Aí como tá tardezinha hoje Eu combinei com ele A gente vir amanhã Fazer um vídeo bem top lá Ele tirando leite das vacas Lá na mangueira, né? Ele tem fogão a lenha Tem forno Ele extrai o óleo de piqui também A gente vai mostrar pra vocês ali A casa dele também É bem rústica É do jeito que nós gostamos, hein? Simplão de tudo, hein? Nós vamos mostrar pra vocês lá Tá conhecendo, hein? O sítio de São Francisco Beleza, pessoal? Tomara que vocês gostem dos vídeos E Deus abençoe, hein? Não esquece de deixar seu like aí no canal Busquei a paz em meio à natureza Voltando à terra que me criou O solo fértil que fez alimento Cada semente que ali germinou Eu não pensei estar tão diferente Mesmo sabendo que muito mudou Lembro a paisagem de antigamente Reparo o quanto tudo transformou Eu estando aqui Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Eu estando aqui Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Meus olhos chegam a perder de vista Num horizonte que se avolumou Tal qual se fosse grande oceano Na plantação que agora dominou O ouro verde que faz o progresso E o crescimento que impulsionou Lembro a paisagem de antigamente Lembro a paisagem de antigamente Reparo o quanto tudo transformou Eu estando aqui Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Eu estando aqui Eu me sinto assim Ouço a voz do vento A dizer pra mim Nunca vai ter fim Sempre existe um tempo Eu me sinto assim 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 Eu me sinto assim